O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste de Sete Lagos, recebeu a pontuação máxima em análise realizada pelo Ministério da Saúde. A avaliação nacional qualifica Sereste, leva em consideração avaliações quadrimestrais e engloba as ações desenvolvidas pelo Sereste, como educação em saúde, vigilância em ambientes e processos de trabalho, articulação de toda a rede SUS para assistência à saúde dos trabalhadores, articulação com a sociedade e instituições públicas de ações na área de saúde do trabalhador, identificação de problemas de saúde do trabalhador com recomendação de medidas de intervenção, acolhimento, atendimento e encaminhamentos necessários aos trabalhadores. Pela primeira vez, o Sereste de Sete Lagos conquistou 165 pontos na avaliação. Pontuação máxima distribuída pela Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, qualifica Sereste. Das 20 unidades do tipo em Minas, apenas 7 foram avaliadas positivamente dessa forma.